Bom, hoje é quinta-feira, vai acontecer mais um dos nossos encontros, dia 30 de junho, e para começar, a nossa... Não, Titianinha, não dá uma mensagem, Titianinha de Grosso. Preste atenção, vamos lá. Boa tarde, boa tarde, acabei de chegar, olá, vou testar, um abraço, um aperto, eu tenho um abraço de coração, vamos ter uma tarde com muita harmonia, cantando e aprendendo a sua alegria. Titianinha, vamos ter um abraço de coração, santo anjo, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, Titianinha, me confio, a piedade, me guarde, me governe, me ilumina, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Galerinha, agora a Tia Vênus vai iniciar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Pronto, galerinha, todos estão com os microfones fechados. Hoje a tia trouxe para vocês um poema, vocês vão adorar. Hoje a nossa aula é sobre rimas, certo? Esse poema que a tia trouxe hoje é de Elia José, tem tanta da palavra rimando legal que vocês vão adorar, tá certo? Agora, a gente vai primeiro assistir um vídeo, para vocês entenderem mais ou menos o que é rima, tá certo? Oi Ana Cecília, boa tarde Cecília, boa tarde amor, vamos lá, tá para vocês, vamos lá Marina, passei por favor. E agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com o pão? Estou com fome, vou comer o pão Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com cola? Eu vou lá fora chutar a minha bola Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com panela? Eu vou fechar a janela Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com panela? O que será que rima com camiseta? O que será que rima com panela? 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 Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar, o que será que rima com macaco? Vou passear e colocar o meu sapato Atenção que agora eu vou cantar As palavras que eu vou rimar O que será que rima com cenoura? A casa está suja, vou pegar a vassoura Atenção que agora eu vou cantar As palavras que eu vou rimar O que será que rima com dente? Perro Está doendo o meu dente Atenção que agora eu vou cantar As palavras que eu vou rimar O que será que rima com caracol? Está calor por causa do sol Atenção que agora eu vou cantar As palavras que eu vou rimar O que será que rima com pintor? Eu vou tocar o meu Comentador Atenção que agora eu vou cantar As palavras que eu vou rimar O que será que rima com chapéu? Eu vou pintar com o meu Pincel Pronto, crianças Vocês viram que todas essas palavras que tinha na musiquinha Era rimando uma com a outra Não era? E rimas são palavras que tem o mesmo som na última sílaba Vocês perceberam? Agora a tia vai contar a historinha, está certo? A historinha que a tia trouxe para vocês É um poema muito legal Vocês vão prestar bem atenção Que depois a tia vai fazer perguntas, está certo? Vamos começar a historinha, está certo? Vocês prestem bem atenção Tem que observar, viu? Olha A historinha começa desse jeito Esta casa é de caco Quem mora nela? Quem será que mora nela? Esta casa é tão bonita É a cabrinha Esta casa Esta casa é de cimento Quem mora nela é o jumento Esta casa é de telha Quem será que mora nela? Quem mora nela? Quem mora nela? Quem mora nela é a abelha Esta casa é elegante? Esta casa é elegante Quem será que mora nela? Quem mora nela é o elefante E de repente descobri que não falei em casa de... Gente... Olha, crianças Essa é a historinha É o poema de Elisa Eu adoro a historinha E vou... Quem gostou da historinha? Quem gostou da historinha? Então, agora vai mostrar Vocês viram que todas as pessoas da casinha Tinha um bichinho que rimava Não era com a casa? Então, a tia agora vai fazer a pergunta para vocês, viu? Prestem bem atenção Prestem prestar atenção mesmo Vamos lá Lê essa palavrinha aqui Eu vou perguntar para a Camille Camille, a microfone Ligue aí, Camille, por favor Vamos ler essa palavrinha Dá para ver? Mas eu peço um pouquinho Essa palavrinha, ela estava no poema C.A. 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 Ela vai rimar com gente Ela vai rimar com macaco Macaco C.A. Tá bem C.A. 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 De repente. Vai. Vou perguntar para Ozias. Vamos, Ozias. Liga o microfone, Ozias. Pronto. Ó, essa palavra é de repente. De repente. Ela rima com gente ou rima com barata? Gente. Gente. Com gente. Muito bem. Parabéns. Parabéns. E agora nós temos outra palavrinha também. É a palavrinha que tinha no poema também. Elegante, certo? Liga aí seu microfone. Elegante, Sarinha. Ela vai rimar. Pera aí. Ligou, Sarinha? Liguei, tia. Ela vai rimar com instrumento ou vai rimar com elefante? Infante. Parabéns, Sarinha. Parabéns, Sarinha. Agora nós temos mais palavrinha, certo? Porque é muita coisa. A tia está separando aqui. Nós temos essa palavrinha. Pronto, Sarinha. Pode deixar. Agora é... Deixa eu ver. Cadê a Ana Cecília? Ana Cecília, lê aí essa palavrinha. Que palavrinha é essa, Ana Cecília? Lata. Muito bem. Lata, lata, lata. Lata, lata, rima. Lata, lata ou com abelha? Lata, lata, abelha. Rima com o quê? Barata. Muito bem. Barata. Agora nós temos essa... Palavrinha. Deixa eu olhar... É Karen. Karen. Pela. Lá. Pela. Pela. Abelha. Muito bem. Abelha. Abelha rima com... Eu botei aqui barata. Foi abelha? Eu vou botar aqui barata. Com abelha ou com jume... Abelha. Com abelha. Muito bem. Temos essa palavrinha para... Deixa eu olhar... Essa palavrinha vai para a Sofia. Liga aí, Sofia, seu microfone. Essa palavra é fácil. O microfone é pronto. Olha aí, Sofia, que palavra é essa? Sei. Dá para ver? O microfone é pronto. O microfone é pronto. O microfone é pronto. Ou com a abelha. Abelha. Rima com qual? Cabrita, abelha. Então, preste atenção que aqui ela termina a terminação. Bonita, cabrita. Tá vendo? Rima com cabrita, certo? E nós... Palavrinha, deixa eu olhar com quem eu vou pedir pra... Nós vamos... Consegui essa palavrinha? Sim. Consegue? Não, assim não. Sim. Vai lá. Sim. Jumento. Jumento. Rima com jumento ou rima com barata? Jumento, tata. Você aceitou. Jumento. É verdade. Por quê? Jumento. Porque ela já foi. Deixa eu ver se tem outra aqui. E essa aqui, rima com qual? Olha pra cá. Quem é? Deixa eu olhar. Artuzinho, amor. Olha pra cá, Arthur. Onde eu vou? Eu já fiz ela. Bem... A palavrinha aqui é a palavra. Vou pegar a boca, Camille. Viva a boca de cabelo. Pé com Iá. Pé com Iá. Telha. Telha rima com abelha. Ou rima com jumento? Abelha! Muito bem. Parabéns, viu? Estão rimando umas com as outras Mas no final da palavra Tem o mesmo som Então a tia vai só ler aqui Bem rapidinho o poema Esta lata Quem mora nela era o macaco Esta casa é bonita Quem mora nela é a cabrita Esta casa é de cimento Quem mora nela é Esta casa Quem mora nela é abelha Esta casa é de lata Quem mora nela é a barata Esta casa é elegante Quem mora nela é a barata E descobri de repente Que não se fala em casa de gente Certo? Este é o poema de Elia José Eu achei muito bacana este poema Lindo Tinha as casinhas Os personagens Não é? Agora a tia vai colocar uma musiquinha Para esse aninho Voltar a perguntar Tá certo? Vou botar aqui uma musiquinha Que rima também Bluetooth conectado Vamos bater palco Bora galera Isso é muito bom Palavras que rima Gosto de rima Isso é mesmo bom Palavras que rima Com o mesmo som Virem com o mesmo som Gosto de rima Gosto de rima Isso é mesmo bom Palavras que rima Não termina Com o mesmo som Rima com feijão Feijão Rima com rima Com filha Rima com joão Jovem com chão Gosto de rima Gosto de rima Isso é mesmo bom Palavras que rima Com o mesmo som Gosto de rima Isso é mesmo bom Palavras que rima Com o mesmo som Somar Rima com falar Falar Rima com sentar Sentar Rima com se espreguiçar Espreguiçar Rima com cantar Gosto de rima Isso é mesmo bom Palavras que rima Com o mesmo som Gosto de rima Isso é mesmo bom Palavras que rima Com o mesmo som 后 E aí Rima com sei Rima com sei Rima com oana Gosto de limar, isso é mesmo, palavras que ele não termina. Pincel, vim a com o anel, anel vim a com papel, anel vim a com o anel, anel vim a com pastel. Ah, que delícia! Gosto de limar, isso é mesmo bom, palavras que ele não termina com o mesmo som. Gosto de limar, isso é mesmo bom, palavras que ele não termina com o mesmo som. E aí, gostaram da música? Quem gostou, faça assim. A tia vai fazer a pergunta para vocês, tá certo? Nós temos a tia toda enfeitada. Que coisa, Camila, tá linda! Olha, agora vamos prestar atenção, tá certo, Camila? Que a tia vai fazer, tá certo? Nós estamos falando de rimas, não é? A música falava de rimas, a historinha que a tia contou também, as palavrinhas rimando uma com a outra, não é assim? Então, a tia hoje tem aqui, três palavrinhas. Gelado, janela... Gelado, janela e picolé. Agora, a tia vai fazer perguntas para ver. Consegue ler essa palavrinha aqui? Quem é que consegue ler essa palavra? Eu tô aqui, eu tô aqui. Vela! Que palavrinha é essa? Vela! 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 Muito bem! Vela! Rima congelado, com picolé ou com janela? Janela! Parabéns, Ana Cecília! Janela! A tia vai colocar aqui. Parabéns, viu? Agora, nós temos outra... Nós temos a palavrinha... Café, parabéns. Café, rima... Com janela ou com picolé? Picolé! Picolé! Parabéns para quem falou picolé! Está de parabéns, é sinal que aprendeu. Eu tenho outro... Microfone... Esta palavrinha aqui, que palavrinha é essa? Pode ligar o microfone, deixa eles falarem. Vem que poderia! Liga o microfone! Eles podem ligar o microfone. Fica só rebelinho. A palavrinha é essa. Liga o microfone! Liga o microfone! A... É... Criado! Olho! Nada, ela vai me referir. Uma janela... Congelada! Gelado! Com picolé! Gelado! Parabéns para quem... Então, vamos para... Essas palavrinhas, elas têm o mesmo som no final, né? Vocês estão percebendo isso, não é? Então, nós temos outra... Qual palavrinha é essa? Cacaré! Cacaré! Ela rima com janela, com vela, com picolé... Não tá saindo o som de velas. Com... Cacaré! Criado! Qual é a palavrinha? Jacaré! Diga aí! Já não! É a anela! Ela, ó... Jacaré! Ela rima com picolé, com café ou com janela, com vela? Picolé! 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 Parabéns, Elas Testinhas! Eu não tô... Ah, consigo o microfone, hein? Eu não tô falando demais, mas eu não tô ouvindo nada. Arthur! Deixa o microfone ligado, Arthur! Quem? Tá certo? Bora, Camila! Tão abrindo a boca! Que palavra é? Panela! 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 Ela rima com janela, com vela, com picolé, com café, com jacaré, com gelada... Eu não tô falando de mamãe chocando... Janela! 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 Parabéns! Parabéns! Dá pra ver? Sarinha! Cara, não tô ouvindo você falar, não, viu, Sara? Como é que consegue ver essa palavrinha aqui, ó? Dá pra ver? Deixa eu deixar o copiado! Copiado! Vamos lá! Copiado o rima... Com vela, com panela, com picolé, café, gelado e miado. É fácil, Mia! Pode passar, Sarinha! Ela rima com o quê, Sarinha? Copiado! Gerado! Janela! Picolé! Copiado! Copiado! Eu amo! Eu amo! Muito bem! Presta atenção que a tia tá só observando quem tá falando, viu? A tia tá prestando atenção quem tá aprendendo. Essa palavrinha aqui, quem tá aprendendo. Vai, gente, tá... Canela! 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 Canela rima com... Gelado! Janela! Picolé! Canela! 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 Muito bem! Canela! Abre! Abre, nega o chavinho, vamos lá! Tem outra palavrinha aqui, ó! Melado rima com gelado, 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 gelado. Nós temos essa palavrinha aqui, que é difícil para vocês. Parabéns, parabéns, viu? Então, dessas palavras, três palavrinhas que rimavam com gelado, com janela e com pimolé. A palavra dela, janela. Janela, todas essas palavrinhas estão rimando com a palavrinha janela. E temos em picolé a palavra café, jacaré, que também rima com a palavrinha picolé. E gelado, nós temos miado, copiado e melado. Pronto. Vocês gostaram, aprenderam? Essas palavrinhas todas rimam uma com a outra. Ok. Mas não é legal. Ô, Tílian! Oi! Vamos começar a aula. Agora, vamos cantar uma musiquinha que rima uma palavrinha com a outra também. Essa é a que todo mundo conhece. Presta atenção. Gente, que matéria. Quero ver todo mundo cantando. Ana Raquel, se ajeita aí, Ana Raquel. Bora, Ana Raquel. Bora, Sofia. Bora, Caminho. Bora, Sofia. Bora, Caminho. Bora, Sofia. Bora, Sofia. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. É mentira da palha pra ela O vestido tá rasgando O vestido tá rasgando O vestido tá rasgando É mentira da palha pra ela É a palha de bruxão É a palha de bruxão E aí, galerinha? E aí, galerinha? Gostou? Quem gostou? Pra tia ver Quem gostou? Legal! Pronto, agora E a Carla vai dar início Vai dar continuidade Bora, tia Carla? Vamos lá, galerinha O que tia Vênus tá dizendo Diz, explicou Tia Carla vai continuar a falar Sobre animas E eu tô vendo desde o início da aula Que vocês realmente separaram O que tia Carla pediu Tá bom? Então, tia Carla pediu Pras meninas separar uma boneca Os meninos um carrinho Uma folhinha de papel Uma pulseira Uma cenoura Um pregador Um pente E um sabonete Então, é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês O que tia Carla separou E vocês vão me dizer Qual o objeto separado Na casa de vocês Que rima Com o que tá na casinha de tia Carla Entenderam? Vamos lá começar? Vamos lá Deixa eu pegar aqui Ó Isso aqui Abram aí os microfones Por favor Vou fechar o bem Ó Podem abrir os microfones Coneca Coneca É caneca? Chica Chica Não, é caneca mesmo É caneca É caneca Mas isso aqui Que a Carla separou No caso é as meninas Tá bom, meu caro? A caneca Arruma com o que Das meninas? Coneca 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 Valeu E meninas Vocês podem falar Mesmo que não tivessem parada Tá ok Vamos lá Agora O que é isso aqui? Como tudo? O que é isso aqui? 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 É água, água, água. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Carro. Carro, charro, rima, bom. Carro, muito mesmo. Carro, charro. Barro. Gente, é isso aqui. Mãinha, faixa. Chegou. Chegou. E o nome desse pauzinho aqui é Canela. Canela. Canela, rima para o quê que vocês separaram aí? Mostra na câmera, é para a tia. Canela, boteca. Canela, rima para o quê? Mostra na rima para o quê? Para separar uma panela. Preparar uma panela. Não, não. Não, não. Eu sei. Ó, Canela, rima para o pão. Tá bom? Tá bom. Isso aqui, alguém sabe? Eu tenho uma ideia. Pincel. Pincel. Deixa aqui, galera. Pincel. Muito bem. Tô bem, a prevenção. Então, o pincel rima com o que que vocês separaram? Mostra aí. Não tem rima com isso, não. O pincel rima com... Uma coisa bem fácil, galera. O pincel rima com o pincel rima com o pincel, tá bom? Quem sabe, gente? Ah, me lembrando do papel. Quem está aqui, ó? Papel. Quem está aqui, ó? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? O neto. Não. Vivera. 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 Rima, o que é que a Carla pediu pra vocês separarem? Vivera. 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 Olha. Vivera. 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 Cadê a Bocelha? Mostra aí a câmera. Vai dar. Acorda, Sofia. Meu Deus do céu. Aqui tem uma Bocelha de Cofinha. Agora. Tira a ilha. Vivera. Está aqui, ó. E aí está aqui, galera. E aí está aqui, galera. E aí está aqui, galera. E aí está aqui, olha o nome. E aí está aqui, cenoura, tesoura, cenoura, 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 baixa mais um pouquinho, Karen, que eu não estava vendo. Muito bem. Cadê a cenourinha de vocês? Mostrem na câmera. Muito bem. Quem não é? Quem não é, cara? Quem não é, cara? Leva! Cadê a tua senhora, Ceci? Eu sei que você é coisa. Deixa eu ver. Cadê a senhora? Vou pegar outro, tá bom? O meu quer comer assim. Muito bem. Cadê a senhora? Cadê a senhora? Isso aí. Ó. Ó. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui, ó? Isso aí é o que? Isso aqui. O que é isso? Atenção para o que é a Karen. O que é isso, galera? O que é isso? Carregador, carregador. Carregador. O que é esse rio, tá? Carregador que você está sincera? Carregador. O que é esse rio, né? Pegador, pegador. Vou pegar assim. O que é que a gente tem dentro da boca? O que é que a gente tem dentro da boca? Que a gente não causa alimentos. Tem! 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 Tem na câmera. Tem! Tem! Daria que a atenção sabe? Tem! 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 Ah! Eu já mostrei. Eu já mostrei. Tem. Tem! Tem. Tem! 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 A moneta rima com... 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 Guilherme! Boa tarde, Guilherme! Moluto aqui, ó! Quem tá com a menina que é isso aqui? Guilherme! Boa tarde, bonitão! Café! 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 Café rima com o quê? O que eu queria pra separar? Muito bem, Karen! Carinha, presta atenção, Dona Sara! Café rima com o quê? Karen já tá com o quê? Café! 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 Rima com o bom... Café! Ok! Ó! E agora... Florinha... E tem também algumas palavrinhas que é rindo, ó! A historinha é de... Vilela! Ó! Foi até a pianinha... Que ajudou, né? A confeccionar essa linda historinha... Todo mundo... Tá, gente? A linda... Ó! Em cima tem, ó... Era uma vez... Tá bom? Era uma vez... Um gato xadrez... Caiu da janela... Foi só... Que cor é essa aqui, galera? Era uma vez... Azul! Um gato... Que cor é essa? A cor da... Azul! 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 É uma vez... Um gato azul... Levou o susto... Tá! Era uma vez... Essa galera... Beleza! 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 Entrou no banheiro... Que beijo... Amarelo! Sobre! 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 Que beijo... Que cor é essa? Amarelo! 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 Era um abeio! Um gato amarelo! Que beijo algum? E... Maquelelo! Maquelelo! Que coisa é essa? Que coisa é essa? Que coisa é essa? Dei 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 Que coisa é essa? Que? Agora é colorido Como? Colorido Bem Era uma vez um gato Colorido Brincava com os animais Que coisa é essa galera? Que coisa é essa galera? Caranja Caranja Laranja É uma Gato laranja Ficou doente E só queria canja E vai Caixa de canja E Preto Olha Galerinha Que coisa é essa? Preto Eu ligo o microfone Não é preto Tá ligado Acorda Não é preto Não é preto Não é preto É encostada Não é preto Não é preto Muito bem Ela é preto Ela fez Caranja Caranja E fez Olha Olha! Já tá com o gaminho! E aí, galera! Que coisa é essa? Rosa! 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 Era uma vez? Rosa! Começa! Rosa! 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 E agora? E aí, Maria! Boa tarde, Maria! Agora é preto! Que gato que conhece? Preto! Preto! Era uma vez? Gato preto era feijoso e brincou. Se furando, viu? Ui! Com espeto! Tá certo, gente? A gente brincar com espeto? Não! 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 Não é que se machuca! Isso aí é coisa pra adulto! E adulto não brinca! Nem adulto brinca com espeto! Né? Tem que tomar um... Vamos lá! Próxima cor! E aí, galera! Branco! 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 Gato branco! Nossa! Pega! Pega! E aqui! Pra quê? E aqui, ó! Pega! Uma vez... Um gato cheio a três! E... Essa história... Conte outra vez! E aí, galerinha! Gostaram da historinha? Sim! A história do gato cheio a três? Sim! A chama é legal a pessoa! Vai com a filha! Bacana pra tia! Muito bem! E se vocês gostaram... Conta pra sua filha, né? Engraça! Oi! Larinha! Boa tarde, Larinha! Eu quero que eu ia acabar! Aí! Demora um pouquinho, mãe! Ó! E agora... O que é que eu ia ter? Todo mundo em pé! Pé! São três minutos! Eu vou prender... É... Dormir aí, tá bom? De ter que ficar em pé! Todo mundo em pé! Todo mundo em pé! Tem deitar! Assim, é que eu ia ter. Todo mundo em pé! Beleza! Eu vou estar em deima! Agora, se a gala vai ser a capitã, tá bom? Com meu chapéu de tique. Gostaram do chapéu de tique, de capitã? Com meu chapéu de tique, de capitã. Se a gala vai cantar uma parruenda, lembrando, gente, que foi cantora não, viu? Todo mundo conhece. E vocês terão os meus saudades. Então, todo mundo, botar a mãozinha aqui, ó. Sarinha, atenção, dona Sarinha. Maravilha, vou achar. E essa parruenda tem muitas palavrinhas que rindo. Só tem aquela... Levanta, Sofia. Vamos começar a baixar. Em pé, Sofia, rápido. Em pé, Sofia. Vamos lá, Sofia. Vamos lá. Tem aqui... Pronto. Mãozinha. Vamos lá. Tá achando o que é... Levantando a perna em turma. Um, dois, seis, vamos, quatro, seis, quatro. Um, dois, cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, 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 oito. Vamos lá. E para essa pessoa falar mais acima, tá bom? Fala, fala mais perto do microfone, que ele corre bem baixinho. Eles não escutam. A Laninha tá falando com você, cara. Fala mais próximo, porque tá bem baixinho. Eles podem não ouvir, hein? E para esse negócio, cara, de novo, que ele corre bem baixinho, que ele corre bem baixinho. Obrigada. 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 E aí, galera? Para eu me fazê-lo direitinho. Então, gente, nessa parada, a palavra que… Fecha aí os microfones, todo mundo. Todo mundo fecha os microfones. Vamos lá, galera! Sara, presta atenção, Sara. Solta o cabelo, Sara. Presta atenção. Bora, Sarinha. Vamos lá? E fome e vontade de ouvir também. Nessa parte, as palavras que rimam é dois rima com arroz. Rima com prato. Seis rima com o prato. Seis oito rima com biscoito. E seis rima com pastel. O que está acontecendo? Ninguém está gostando da aula? Não, 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 não. Você tem que aprender, tem que estudar. Vamos lá? Tia Carla trouxe aqui, ó. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui, ó? Quando o tia monta, vira o quê? O solvente. O solvente ficou. Quando nós vamos brincar de somar, aliás, de formar o solvente das rimas, tá bom? Tem um desenho aqui no casquinho, né? Tem um desenho no casco, no casquinho do solvente e tem um desenho na bolinha do solvente, tá bom? E a gente vai ver qual o desenho que tem um nomezinho que rima com... Entenderam até então? Vamos lá. Aqui eu tenho... Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho um desenho. Todo mundo está vendo? Sim! Sim, né? Agora... Eu vou perguntar um por um, para não fazer muito barulho, tá bom? Sofia, liga o seu microfone. Que desenho é esse, Sofia? Tá meio confuso aí? Desenho é esse, Sofia. É uma parte alta. Tinha que saber o nome dessa parte alta aqui, ó. Lá no meio da floresta. Castelo. Álvaro. Não, ó. Montanha. Montanha. Só Sofia, galera. Montanha. Que eu posso juntar ao casquinho da montanha. É a bola que tem a jaqueta ou é a bola que é o que tem a aranha? Montanha. Rima com jaqueta. Hein, Sofia? É a montanha. Sofia, não é para olhar para a Estela, não, Sofia. Olha aqui, ó. Tá fácil. Rima com jaqueta. Aranha. Ou aranha. Rima com montanha. Jaqueta. Aranha. Aranha. Fale alto. Aranha. Fale alto. Qual dos dois rima com montanha? Jaqueta. Jaqueta. Aranha. Aranha rima com montanha. Aranha. Montanha. O final das duas palavrinhas são iguais. Né? Preste atenção. Agora. Que objeto é esse, galera? Deixa eu perguntar a Karen. Bora, Karen. Caneta. 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 Caneta rima. Caneta com janela com jaqueta. Oi? Jaqueta. Muito bem, Karen. Rima com jaqueta. O cara informou o sobretinho dela. Tá vendo aí? Agora, dona Sara. Chega, Sarinha. Cadê? Sarinha, presta atenção. Não, Sara. Como é o nome? Você sabe dizer, Sara? Inglisela. Inglisela. Só Sarinha, Karen. Berinjela. Sarinha, forme seu sorvete. Berinjela. Rima com janela. 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 Ó, Sarinha formou o sorvetinho dela. Ok. Vamos lá para o... Aqui. Deixa eu ver agora. Gustavinho. Gustavinho. Vai, Gustav. Que animalzinho é esse? Você se quiser? Passar, para ver. Gustavinho. Gustavinho. Pera aí, direitinho. É o que é isso aí. Valeu. Sabe não? Como? Pavão, né? Pavão. Pavão rima com caracol. Ou rima com caminhão? Com caminhão. Muito bem. Muito bem, ó. O chavinho. O vetinho dele. Caminhão rima com tavan. Próximo agora. Camille. Chega, Camille. Tua vez. Camille. Liga o microfone. Liga o microfone. Camille. Ó, Camille. Que desenho é esse aqui? Você sabe dizer? Geralmente, quando é muito frio, coloca o escosto. Você sabe dizer? Sei, sim. Como é o nome? Como é o nome? Cachê. Cachê. Cachê-có. Cachê-có. Rima. Quanto? Com caracol. Hein, Camille? Com caracol. Isso aí. Uma torneira. Rima com torneira ou com caracol? Cara. Caracol. Caracol. Muito bem. Camille formou o sorvetinho dela. Cachê-có. Rima com caracol. Agora. Deixa eu ver quem tem. Eu vou mexer. O que foi? Tem quem eu vou mexer. Ó. Atos. Atos. Atos, que desenho é esse aqui, Atos? Vem aí, ó. Atos. 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 Muito bem. Atos. Rima com castelo ou com a vaca? Atos. 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 Muito bem, Atos. Atos. Atos, vamos ver aqui dele, ó. Faca rima com Faca Muito bem Agora Arthur, vamos ver Arthur agora Arthur Arthur Olha aí Arthur É do A bandeira do Brasil É uma bandeira Arthur Diga pra tia Essa bandeira Com carrossel Torneira Bandeira rima com carrossel Ou com torneira Bandeira Carrossel Não Bandeira, carrossel Olha como é diferente Arthur Bandeira, carrossel Não Bandeira Bandeira Rima é parecido Carrossel É diferente, né? Torneira Ah Sim Ó Bandeira rima com Torneira Seu sorvete Agora Vamos pra Osia Que desenho é essa? Um violão Um violão É uma viola Tá bom? É uma viola Não sei qual que é o começo não Ózinha A gente vai ter uma palavra, tá bom? Ó Vi Ó 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 É porque tá falhando, repita Carla, por favor Carla, porque tá Tá fazendo Ó Ó Ó Ó Viola Rima com Viola Cartola 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 Muito bem, ó Viola Rima com Cartola Ok Deixa eu vir agora com quem Cheio Raquel Cadê você, Raquel? Ligue o microfone, Raquel O microfone, Raquel Oh, Raquel Que desenho é esse? Anel Anel Muito bem Raquel Olha aí uma rima, ó Raquel rima com Anel, né, Raquel? Anel É Anel Então, rima com Luva Ou Rima com Carrocel 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 Taíla tá ajudando, né, Taíla? É Ajudando Ela não tá ajudando Ó Então, ó Você formou Seu sorvetinho E ainda rimou Com seu nome, ó Anel Carrocel Carrocel Muito bem Agora Show bom, hein? Ana Cecília Fecha o microfone, Raquel Por favor Liga o microfone, Ana Cecília Já tá ligada Pronto Que desenho é esse, meu amor? Uma uva Uma uva 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 rima No castelo Ou uva rima Com uva Com uva Hã? Com Travou aí, Cecília Qual é que rima? Com a uva Ok, ó Ana Cecília, ó Formou o sorvetinho dela Foi, ó Uva rima com a Luva, ok Lara Cadê Lara? Mulher, o de Lara Eu acho que Lara Tá travado De Lara Travou Lara Vamos procurar Eu acho que ele tá travado Falta mais alguém, Vênis? Cadê Guilherme? Guilherme Que não falou hoje ainda Guilherme já se escapuliu Eu acho que Guilherme saiu Saiu Saiu, Guilherme Quando você viu que Lara Que Lara retorna Aí você Ela não Ela não conseguiu entrar ainda não Conseguiu entrar não Então vou continuar Acabou Ó Karen Que desenho é esse, Karen? Uma sacola de lixo Não tem, Karen Eu vou botar tudo dentro dessa Certo Martelo Martelo Karen, me diga uma coisa Martelo Rima com chapéu Ou Rima com Castelo Castelo Muito Martelo Martelo Que desenho é esse Todo campeão Troféu 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 Com macar Ou Com chapéu Macarrão Troféu Chapéu Troféu Rima com qual? Troféu Presta atenção Sofia Troféu Rima com Troféu Hein, Sofia? Troféu Rima com Troféu Troféu Liga o microfone Sara Sara Liga o microfone Sarinha Presta atenção Sara Que desenho é esse? Sara Que desenho é esse? É Pi É Não é Bah Chega Sara Balão Balão Sara Balão Mala Ou rima com Macarrão Como você trouxe para o regador? Macarrão É porque a pessoa está bem Muito bem O balão Ele rima com Macarrão Ok Que desenho é esse, meu amor? O промah Bala Bramba Bala Fica Bala schnell Fica Bala 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 Mala. 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 Rima com mala. Ok. Mala. Vamos lá. Aqui. Arthur. Arthur, esse desenho aqui. Ligue o microfone, Arthur. Eu vou lhe ajudar que é um pouco complicado, tá bom? Arthur, isso aqui é uma argola. Tá certo? Agora me diga. Argola. Argola. Me diga que desenho é esse. Argola. Ah, é a figura da nossa escola. Aqui. É o desenho de quem? Um caminhão. Um caminhão. Argola. Rima com caminhão ou com escola? Eu vou te agarrar. Argola. Rima com caminhão ou com escola? Escola. 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 Argola. Rima com caminhão ou com escola? Escola. 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 Que preguiça! Escola, sério. Escola. 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 da aula de hoje? Gostaram? Gostaram da aula? Sim. Deu pra aprender? Aprender o que é rima? Gostaram da aula de hoje? 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 Mas vocês gostam mais é de morte, não é não? Esperar para a próxima e vocês fiquem com Deus, viu? Deus abençoe todos vocês, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, meus amores. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau.